E aí galera, Hayashi aqui. O vídeo de hoje é simplesmente uma pequena forma que eu encontrei para agradecer vocês por esses pouco mais de dois anos de canal e pouco mais de 5 mil inscritos. Vocês sabem que sempre quando eu atinjo uma marca que eu considero importante no canal, eu tento trazer alguma coisa como uma forma de retribuição mesmo, um agradecimento por todo esse carinho que vocês têm me dado. E hoje, em parceria com a Oficina dos Beats, eu trago mais um sorteio. Um sorteio do headset Garuda da Redragon. Esse daqui é um headset de entrada e eu quero oferecer para todos vocês que ainda não tiveram a oportunidade de se inserirem no mercado gamer. Essa é uma excelente oportunidade de vocês finalmente terem um produto que é dedicado para esse mercado. Esse sorteio vai acontecer exclusivamente pelo Instagram, então se vocês ainda não me seguem, o link está na descrição e a minha tag está aparecendo aqui na tela de vocês. Chegando lá, vocês vão ver um post explicando certinho o que vocês têm que fazer. É muito simples, mas por enquanto, deixa eu explicar um pouquinho sobre esse headset. Como eu falei, ele é um headset de entrada, então a gente tem que olhar para ele com os olhos de quem vai comprar um produto que é de entrada. A construção dele é totalmente de plástico, inclusive os ajustes de tamanho, que vocês sabem que pode ser um problema se vocês não tomarem muito cuidado porque esses ajustes são os pontos mais frágeis de um headset e se eles quebrarem, provavelmente ele vai ficar inutilizável. Uma coisa que me surpreendeu bastante foi o tamanho desse headset porque ele é muito pequeno, mas mesmo assim o design dele é over-ear. As minhas orelhas ficam dentro das almofadas dele, que são almofadas confortáveis, só que não é aquela almofada extremamente macia. Mas eu usando ele por um tempo mais esticado, ele não machucou minha orelha, o que é um ponto muito positivo, porque com esses apoios menores, eu achei que ia apertar minha orelha contra o óculos. Isso não aconteceu. No arco dele, ele também tem um leve acolchonamento, que vocês sabem que para mim não faz tanta diferença. Mas se você tem pouco cabelo, ou se você é careca, esse almofadadozinho vai fazer diferença no confortozinho e é um ponto muito positivo. Em termos de conexões, nós temos um cabo de 2 metros, que não é trançado, e a saída dele é 2p2, ou seja, ele tem uma saída independente para o fone e uma saída para o microfone. Que caso você queira usar ele num console ou num laptop que tem uma entrada só, pode ser um problema, porque você vai precisar comprar um adaptador. Eles não incluem o adaptador na caixa. E também nesse cabo, aqui mais próximo do apoio, nós temos um controle de linha, que tem uma rodinha para você controlar o volume que você escuta. Você pode tanto aumentar, quanto diminuir ele. Mas em relação ao som que você escuta e o som que o microfone capta, o som que você escuta eu achei totalmente condizente com o valor D77, você consegue ter uma percepção ok do espaço e o som tem uma qualidade muito boa. Em relação a escutar ele em uma televisão ou com o áudio do próprio monitor, é um upgrade que eu acho válido. E o microfone foi algo que me surpreendeu bastante. Eu gostei muito do som dele. Eu sei que vocês conseguem escutar um chiado de fundo, mas não é exclusivo D77. Ele surgiu a partir do momento que eu troquei o estabilizador que eu usava no PC por um clamper. Então, o meu headset do dia a dia também tem esse chiado. Então, tentem relevar esse som. Porque vocês conseguem perceber que a minha voz em si está muito clara. Vocês conseguem perceber tudo o que eu estou falando. E o som não parece que eu estou falando dentro de um copo. Ele tem um microfone muito melhor do que muitos headsets que são muito mais caros. Então, se você realmente preza muito por um microfone bom, esse daqui, se você não quiser gastar muito ou se você quiser ganhar no sorteio daqui do canal, é uma opção excelente.